Então, atendendo aí a todos os pedidos dos nossos amigos e fãs desse nosso programa, nós vamos então hoje falar um pouquinho dessa raça maravilhosa que são os Dobermans. Para aqueles que não sabem, é uma raça que começou lá por volta do século XIX, alguns dizem que ele era carteiro, outros dizem que ele era coletor de impostos, uns dizem que ele era açougueiro, chamado Luiz Doberman, lá na Alemanha. E ele então precisava de um cão que pudesse realmente ir em frente, suportar, ajudá-lo realmente na segurança e no seu trabalho. E aí então foi criada essa raça chamada Doberman, em homenagem ao seu criador Luiz Doberman. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho, nós estamos aqui num canil em Atibaia, na casa, na verdade é uma casa, de um amante dessa raça e que já cria já há alguns anos e hoje nós vamos falar um pouquinho com ele, para ele poder contar a sua história e como é que tudo começou. E eu estou em Atibaia, na cidade de Atibaia, nesse lugar lindo e maravilhoso aí, que depois vocês vão poder ver algumas imagens aí melhor de onde nós estamos. Então, eu queria chamar o Alex aqui, que é o proprietário do canil Von Hallex. Tudo bem? Tudo bom, Gilberto? Tudo jóia. Além de ser o proprietário do canil Von Hallex e tudo mais, de ser um amante de Dobermans, e agora ele também está enveredando aí um pouco para os Rottweilers, né? Ele é um grande amigo meu já de muitos e muitos anos. Eu só queria então saber de você, Alex, como é que começou essa sua paixão pelos cães? A raça Doberman é uma raça que eu sempre admirei pela aerodinâmica, pela dinâmica, pela velocidade. E eu vim de criação do doga alemão e aí, com o decorrer do tempo, eu fui mudando para Doberman. Aí adquiri alguns Dobermans no Brasil, acho que dois. E aí eu comecei a observar os cães fora e comecei a importar. E aí eu importei mais ou menos uns 15 Dobermans, mais ou menos. E olha só, o interessante é que a gente vai mostrar alguns Dobermans hoje e as pessoas vão dizer assim, ah, são bonitos, são isso, mas eu quero ver trabalhando. Bem, nós vamos depois fazer um outro programa mostrando a dinâmica de trabalho, de obediência, de guarda desses animais. Mas hoje nós vamos centralizar realmente na história do canil, na estrutura. Tirar a fama de bravo. É, tirar aquela fama de que o cão é um cão perigoso, que ele ataca o dono, que ele tem o crânio apertado, comprimido, e que de repente ele pode se virar contra o dono. Enfim, eu quero só lembrar, Alex, que antes de você nascer, e antes de muitas pessoas que estamos assistindo, eu já tive meu primeiro Doberman. Eu com 9 para 10 anos, eu tive meu primeiro pastor alemão, que foi meu primeiro cão. Mas ela faleceu, né, que era a Cade, ela faleceu e eu fiquei deprimido, chateado, triste. E aí o que eu fiz? Comprou um doberman. Comprei um doberman. E aonde eu fui comprar um doberman, né? Eu saí lá de Santo André, onde eu morava, e eu fui até a cidade onde eu moro hoje, que é Cotia. Eu fui até a Granja Viana. Naquela época, a rua José Félix de Oliveira era uma rua de terra. E eu comprei o meu primeiro doberman de uma mulher incrível, que na minha opinião, ela é a mãe da raça aqui no Brasil. É uma mulher sensacional, para quem eu tenho toda a minha reverência e a minha, vamos dizer assim, a minha atenção para com ela, que é a minha amiga, né, que já tem uma idade bem avançada, chamada Suzane Blum. É aquela pessoa que começou todo o trabalho com os dobermans aqui no Brasil. E de quem eu adquiri meu primeiro doberman. E eu nunca me esqueço o nome dele, né? O nome dele era Loft, né? Olha só o nome, Loft, Loft. Mas o bicho era enorme, a coisa mais linda. Ela sempre teve uma linhagem europeia, né? Da Alemanha e também depois de alguns anos... Introduziu os americanos. Não, não, ela antes de introduzir os americanos, ela criou muito tempo os holandeses, né? Que é a linha europeia. Que é a linha europeia também, aqueles cachorros bem pesados, cabezas... Fortes. E eu tinha, assim, paixão pelo Loft, né? E o Loft foi, assim, um cão maravilhoso na minha vida. Um doberman maravilhoso com quem eu pude passar bons anos da minha, vamos dizer, infância ainda, né? Porque eu tinha 10 para 11 anos quando eu adquiri o Loft. E foi uma coisa, assim, que eu nunca vou esquecer. E a Suzana, até hoje, ela é criadora, ela é juíza, né? Mas acredito que ela já até esteja meio que aposentada, né? Devido à sua idade e tudo mais. Mas ela tem ainda o respeito de todos aqueles que... Admiradores. E admiradores, não só no Brasil, como também fora. Porque quem sabe da raça, quem conhece um pouquinho da raça, sabe a história. Que Suzana e Blum têm a sua mão lá dentro da raça. Exatamente. E eu também não poderia deixar de citar, né? Um amigo nosso, né? Que eu tenho também respeito, admiração. E que além dele ser um grande veterinário, ele também, ele tem, assim, uma boa parcela, né? Para não dizer, uma grande parcela... Na evolução. Na evolução da raça, que é o nosso amigo Edgar Morales Brito. Para quem eu mando o meu abraço, o meu beijo, porque você sempre está aqui no nosso coração de verdade. É um marco na raça. É um marco na raça. Bem, nós temos aqui hoje... Quantos cães você tem aqui hoje? Quantos dobro, irmão? Uns oito, nove cães. Uns oito, nove. Então, aqui, aquilo que a gente chama de um lugar, um canil ético, né? Não tem, assim... Nunca houve do... Não é uma criação... Por atacado. Por atacado. É, cria... Por objetivo comercial, né? Exatamente. É por amor, né? É por amor. Então, ele cria uma vez ao ano, uma vez cada um ano e meio. Uma ninhada, assim, tira quatro, cinco filhotes, separa um. Os demais, às vezes, ele presenteia para os amigos, como você presenteou para o nosso amigo... Ricardo. Para o Ricardo Almeida, para mim, né? Então, e para muitos outros aí. O Ricardo Almeida, para aqueles que não sabem, é o grande estilista brasileiro, né? Ele tem um cão fantástico, maravilhoso, né? E que depois nós vamos também mostrar para vocês... Que é criado como um filho, né? Que é criado como um filho, né? Que agora, eu queria que você pudesse mostrar para nós um pouquinho do grande padreador que você tem, que é o Maradona. Qual o nome dele de pedigree? Harley Del Samurai. Harley Del Samurai, mais conhecido para todos os íntimos aqui. Como Maradona. Como Maradona. Então, vamos lá. Bem, agora nós vamos aqui... O Alex está chegando, né? Ele foi lá pegar uma guia para poder mostrar para vocês um dos maiores padreadores que ele já teve aqui no seu canil, que é conhecido como Maradona. O Maradona é conhecido não somente aqui no Brasil, mas também fora. Nos Estados Unidos, na Europa, na América do Sul, em vários lugares. Porque ele tem filhos que foram mandados para todos esses países aí. Porque ele foi, né? E continua sendo um excelente cão, apesar da sua idade e da sua debilidade física que ele está hoje. Mas nós fazemos questão de mostrar para vocês o carinho, o respeito que o Alex tem pelos seus animais, né? Normalmente, as pessoas, quando alguns cães chegam a uma certa idade, na velhice, eles são relegados em algum lugar lá, né? E ficam. Mas o Maradona não. O Maradona, ele tem uma vida de rei. Ele costuma ficar lá dentro da casa junto com o Alex o tempo todo. Mas agora ele estava aqui no canil, enquanto eles estavam arrumando lá. E ele está ali, tranquilão. Vem cá. Vem cá, Maradona. Olha só. Aí, garoto. Aí, Maradona. Vem cá. Vem, Maradona. Vem. Vem. Aí, eu dei caminho para ele, espaço. Muito bem. Aí, garoto. Que lindo. É, moleque. Cadê você? É o tio. Você não lembra mais do tio? Quanto tempo ele está agora, Alex? Sete para oito anos. Arley, vem aqui. Ele é importante a gente frisar, né? Para as pessoas que estão... Pode deixar ele à vontade? Deixa ele aí. É bom a gente frisar. Ele teve alguns problemas seríssimos há pouco tempo atrás, né? Ele trombou com uma fêmea e rompeu a coluna. Ele trombou, ele teve uma batida feia, né? Uma fêmea. E aí, ele rompeu a coluna. Rompeu a coluna. E aí, teve que fazer uma cirurgia. Oito pinos. Oito pinos. Oito pinos. Então, ele tem oito pinos no pescoço. E daí, vem toda essa debilidade para caminhar e surgiram todos esses calos. Essas dificuldades. Essas dificuldades e tudo mais, né? Aliás, até nós estávamos comentando agora há pouco, o Alex estava dizendo que ele evita realmente colocar a guia no Maradona, porque realmente qualquer coisinha que venha acontecer, um trancozinho, um puxão um pouquinho a mais, pode realmente levar a uma lesão fatal. Porque é um milagre realmente o Maradona estar assim. Vem cá, Maradona, vem. Anda aqui que ele vem. Aí, agora você reconheceu o tio. É, faz o xixi, faz. Faz, Maradona, faz o xixi lá. Ei, mulher, que lindo. Esse cão, ele teve quantos filhotes? Olha, olha a reação dele, olha. Olha. Olha só o posicionamento dele, né? Olha, olha. É, de você que eu estou falando, Maradona. Mais ou menos uns 250 filhos. 250 filhos, mais ou menos. E vocês viram que o instinto dele, a capacidade de guarda, de trabalho desse cão... Preserva. Ele preserva, né? Ele tem um posicionamento bem firme aqui como um cão de guarda, né? É o ambiente dele, né? É o ambiente dele, né? Uma coisa que as pessoas, às vezes... Ele é o dono da casa. As pessoas falam, né? Fala assim, puxa vida, ah, ela é muito bonita, beleza, isso, aquilo, mas queria ver o temperamento. E eu conheço o Maradona desde pequeno. Você trouxe ele de onde? Da Argentina. Da Argentina, né? Ele veio da Argentina pra cá com quanto tempo? Cinco meses. Com cinco meses. Olha só. Bem, Alex, você estava dizendo que ele tem mais de 250 filhos? Tem. Foi pro mundo inteiro. Foi pro mundo inteiro. A média de quanto, mais ou menos, foi vendido um filho do Maradona? 5 mil dólares. 5 mil dólares, né? E ele dá todas as cores? Marrom e preto. Marrom e preto. Marrom e preto. Mais preto do que marrom, mas dá marrom também. Dá marrom também. E fala uma coisa pra nós, pras pessoas que estão assistindo. Ele, por exemplo, que linhagem que ele é? Ele é uma linhagem europeia, americana? Como é que é a linhagem dele? Mais americana. Mais americana. Bem, nós estamos aqui agora na parte de baixo aqui da casa do Alex. E conforme eu falei, aqui é a casa, a residência dele. Ele não é um criador comercial. Ele cria aí uma, duas vezes ao ano. E tira alguns filhotes pra ele, pro seu deleite, né? E pra alguns amigos. E alguns ele acaba cedendo pra outras pessoas, pra bons lares. Ele sempre diz que a busca dele é conseguir bons lares, né? Bom ambiente. Bom ambiente, família, né? Porque os dobermans, ao contrário que todo mundo imagina, são cães extremamente afáveis, dóceis, né? São bons cães de guarda. São excepcionais. Não tenha dúvida sobre isso. Ágeis, inteligentes, né? Tem toda... São Yorkshire de temperamento. Com a família. É, desmissificando tudo aquilo que falam, né? Que são cães agressivos. Depois, na década de 70, vocês ainda não eram nascidos, né? Eu era. Mas teve um filme chamado A Gangue dos Dobermans. Nossa! Recultiu até hoje. Todo mundo fala, ah, porque os cachorros são feras, são isso e aquilo. Mas são uns amores. Leais, fiéis. São muito, muito legais. Bem, nós temos aqui vários, ó. Pode olhar que o canil tá lá atrás, né? Ele tem vários cães, todos eles estão lá descansando. Nós vamos agora soltar alguns aqui pra correr. Quem que você vai soltar primeiro? Vamos soltar um Inhaki. É filho de um cachorro chamado Inhaki. Inhaki. Esse Inhaki argentino é filho do Lex Luthor. Ah, o Lex Luthor, pra aqueles que não sabem... Um dos maiores dobermans do mundo. Um dos maiores dobermans. Um dos, não. O maior dobermans do mundo. É uma criança ainda. E quem nós vamos soltar junto com eles? Vamos soltar uma fêmea. Lia, são dois cães importantes na raça, no mundo inteiro. Aham. E olha o temperamento deles, né? Primeiro contato também. Oi, menina! Olha a movimentação da Mia. A Mia participou da exposição? Participou bastante. Ganhou bastante. Inhaki era a escolha da Elsa do Black Shadow, que é a melhor criadora do meu ponto de vista do mundo inteiro. E esse era o cachorro dela pessoal que eu tinha escolhido pra ela e ela pegou e mandou pra cá. Ela de onde é? Da Argentina. Ela é da Argentina. Aquilo que eu sempre falo. As pessoas, às vezes, que põem o cachorro lá, já querem logo que eles acasalem, né? O macho, a fêmea. Eles não esperam o cachorro fazer as necessidades, tanto o macho quanto a fêmea. Eles precisam esvaziar a bexiga, o intestino, né? Então é super importante deixar correr, brincar, fazer algumas coisas antes e colocarem juntos. Porque, às vezes, o cão tá com o estômago cheio, com o intestino pronto pra poder evacuar, a bexiga cheia e ele não consegue copular. Por quê? Porque ele precisa, realmente, fazer as suas necessidades antes de tudo isso. Mia! Vem cá, Mia! Vem! Ah, olha lá! Mia! Mia! Olha a movimentação dela. Olha só a movimentação dessa cachorra. Eu gostaria de lembrar também... Olha lá! Ela deu um chega pra lá nele. Quando a cadela não tá no cio, não tá afim... É a fêmea, né? A fêmea, né? É a fêmea, né? A fêmea. Ela dá um chega pra lá nele na hora. Eu queria só reafirmar, né, Alex? Que são cães de guarda. São. São cães. Nós não vamos mostrar hoje nesse programa. Hoje não é o objetivo mostrar os cães trabalhando, porque nós não temos tempo pra isso. Nem é o objetivo também. Nem é o objetivo hoje, é. Mas nós vamos fazer um programa mostrando os dobermans em ação. Trabalhando em termos de obediência, ataque, defesa. Toda aquela coisa que, de repente, muitos de vocês gostam e curtem, né? E, em primeira mão, eu queria dizer pra vocês, né? Que o Alex tá me dando de presente o Inhaki. O seu canil deve ter, o quê? Uns 500 filhotes já nesses anos. Eu acredito que uns 300. Uns 300 filhotes. Que começou pelo Maradona e se parou demais. Agora começou, nasceu do Inhaki. Entendi. Tinha oito filhotes, já foram embora. Entendi. Da mesma ninhada dele? Foi pra Malásia, foi pra Ásia. Filhos dele? Pra Índia. Filhos do Inhaki. Sim, do Inhaki caminha. Ah, legal. E eles sabem o que comer, né? É interessante. Tem coisa que não come, tem coisa que come. É, eles sabem exatamente aquilo que vai ajudá-lo. Sim. Tanto é que na natureza, né? Os felinos, os animais, né? Aqueles que são carnívoros. A primeira coisa que eles comem são as entranhas. Sim. Dos animais que eles abatem, né? E uma coisa também, que eu tava falando agora há pouco. Um dia nós queremos mostrar um pouquinho dos outros filhotes que você teve, né? Como é o caso do Spock, que tá lá com o Ricardo Almeida. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, né? Como eu sempre digo, a nossa intenção aqui não é fazer um longa-metragem, mas é apenas uma pincelada pra que vocês possam ter a alegria e o prazer de conhecer um pouquinho mais sobre todas as raças. E hoje nós estamos falando especialmente do canil Von Halleckx, que fica aqui em Atibaia, nesse paraíso maravilhoso aí, ó. Que é o lugar onde o Alex mora. Ele tem aqui vários hectares. E aqui é onde ele cria o Lar dos Dobermans, em Atibaia. Se vocês gostaram, vocês já sabem. Curtirem, deixem aí a sua curtida. Dá um like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, né? E vai ser um prazer tê-los sempre conosco aqui. Porque nós contamos com a sua audiência aí, semanal, e é através dessa audiência que nós podemos fazer mais e mais vídeos interessantes a respeito das mais diversas raças que tem no mundo afora. Eu queria agradecer a você, meu amigo Alex. Obrigado. Dizer muito meu obrigado. Então, meu respeito pra Suzane Blum, do canil Von Halleckx, e pro nosso querido amigo Edgar Morales Brito, grande veterinário e grande criador, incentivador, juiz da raça Doberman, né? Do canil Von Weissen, que é um marco também aí dentro da raça. Então, se você tá procurando aí um criador ético, alguém, eu indico. Edgar Morales Brito, que é o cara que vai poder, realmente, se ele tiver filhote, ótimo. Se ele não tiver, ele vai te indicar alguém com seriedade, alguém que realmente entende, alguém que cria de maneira ética essa raça maravilhosa chamada Doberman. Então, fiquem com a gente sempre e eu conto com vocês. Meu, muito obrigado, hein? E até a próxima. Vamos lá. E aí 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 E aí